Olá, gente! Eu e a Raquel estamos aqui para um recado muito importante. É isso mesmo, Mariana. O sinal analógico vai ser desligado em São Paulo. É, e aí? Olha como é que vai ficar a sua TV. E você não vai querer ficar sem seus programas preferidos, né? Então preste atenção no que você precisa fazer para ter o sinal digital. Se a sua TV for analógica, adicione um conversor digital e uma antena UHF. E se já for digital, adicione uma antena UHF. E uma boa notícia. Se você é beneficiário ativo de programas sociais do governo federal, faça a consulta no site sejadigital.com.br ou ligue 147. Veja se você está na lista para retirar um kit gratuito com antena externa e conversor. Dia 29 de março, o sinal analógico vai ser desligado em São Paulo. Em breve haverá mudanças em outros estados. Mas não se preocupe, porque o SBT, a Record TV e a Rede TV vão fazer de tudo para ajudar você nessa mudança. A garantia de acesso à TV digital é um direito seu. É isso aí. E ela continua livre, aberta e de graça. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.